Navegue pelos mares. Conheça o mundo. Comida de graça. Beleza. Essa tá pra mim. Mas cadê a comida? Me esperem. Levaram o marinheiro errado. Festa fantasia no mar. Tchá, tchá, tchá. Eu acho que vou acabar entrando. Informa! Filha do rango. Ok, present. Corky. Presente. Thompson. 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 Thompson! Responda quando o Capção Redwood chama seu nome Thompson. Alto lá! Eu não sou o Thompson. Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais assim como pediu. Mas que coisa mais liso. Eu vim por causa da comida grátis. Se não é o Thompson, quem é você, afinal? Eu sou o Pica-Pau. Eu sou sincero. É um belo nome para marinheiro. Mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É, perna de pau. Todo pirata de verdade tem perna de pau. Não é, pessoal? É, eu tenho. Ele não é pirata, Capitão. Capitão. Não, senhor. Ele é uma daquelas criaturas da terra. Ei, eu não sou marinheiro de rio. Capitão, ele pegou sua espada. Pegue minha espada. Pegue minha espada. Pegue minha espada. Pegue minha espada, Marujos. Eu sou o infame pirata Pica-Pau. O Algoz dos Sete Mares. Marujos, temos um passageiro clandestino e sabem muito bem o que isso significa. Eu não sei. Eu também não posso. O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos. Exato. Então, nós vamos... Puni-lo. É, puni-lo. Tradição inspirada a fazer isso. Não sei fazer isso. Ah, pessoal. Vamos cobrir-lo com alcatrão e penas. Não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Não sei fazer isso. E também não temos alcatrão. Levem-no para a prancha. Prendam-no a prancha. Pessoal, eu sou muito pequeno para ser preso à prancha. Eu vou dar uma saída. Ainda não, marinheiro de água doce. Ou seja... A prancha. Vai caminhar na prancha. A prancha, a prancha, a prancha. Vai caminhar na prancha. Vai caminhar na prancha. Vai caminhar na prancha. Mas que passeio é esse? E sem comida. Hey! Espere aí. Eu posso ser útil a vocês. Como? Bem, eu sou um pica-pau. Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faça a menor ideia. Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau. Viu? Nossa, mas é um artista. Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Ah, nada como um copo de cerveja. Ah, quer dizer, refrigerante, Marujos. O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já. Já saqueamos? Já, sim. Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor. Então não há nada a fazer. Fizemos tudo o que um pirata faz. Acabou a aventura. O que é um motim? O que é isso? Um motim parece uma festa enorme. Vocês assumem o navio. Mamãe! É, que tal uma festa motim, hein? Olha só, motim. Motim é legal, motim é bacana. Motim, motim, motim! Vocês são os malvados. Vão pagar por isso. Muito bem, homens. Sou o capitão agora. E digo que rumaremos para a costa. Tchau! Tchau, tchauzinho. Até mais. Eu fico por aqui. Vou viagem. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.